Fala galera aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, hoje novamente eu vou estar falando aí do filme que está disponível aí em HD de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, ele também aí se encontra galera no momento até o momento legendado aí perfeitamente Galera, essas últimas semanas aí foram de informações muito importantes em relação ao filme de Kimetsu no Yaiba Por que? No caso aí foi uma data prevista de estreia da UCI Cinemas que eles lançaram aí entre o dia 20 de 5 de 2021 O lançamento aí do filme nos cinemas e agora também galera essa semana o cinema aí no caso Cinepolis Ele também divulgou, mas aí bateu uma tela, divulgou uma data de estreia aí confirmando no dia 13 de maio aí desse ano Então quer dizer que a UCI Cinemas vai estar passando aí a estreia do filme de Kimetsu no Yaiba dia 20 de 5 E no caso aí o Cinepolis aí vai estar passando a estreia no dia 13 de maio Mas o que temos galera no momento, como eu sempre falo, eu sempre vou trazer novidades aí do filme aqui no canal O primeiro link da descrição aí no caso vai te levar para o site para você assistir o filme aí legendado aí perfeitamente e também em HD É isso mesmo, para todos vocês aí que ainda não assistiram, até mesmo você que assistiu antes aí no canal No ano passado quando tinha disponibilizado para vocês assistirem Eu recomendo aí vocês assistirem aí essa perfeição de filme Então primeiramente o recado é esse, no caso aí na UCI Cinemas seria a data de estreia dia 20 de 5 E aí no Cinepolis seria a data de estreia dia 13 de maio Aí você me pergunta, Buck, o que você achou do filme? Galera, se fosse uma nota aí para dar mil, eu dava mil, porque o filme está muito, mas muito perfeito Eu galera, assisti aí tanto no celular como no computador E tem uma pergunta aí galera, de um fã, perguntando se no cinema vai sair dublado Galera, no caso aí, a minha opinião, possivelmente tem uma certa porcentagem de sair o filme tanto dublado como legendado Em torno de quanto, Buck? Em torno de 60% do filme de sair dublado aí no cinema Nessas duas datas que eu passei para vocês Mas será em todos os cinemas? Galera, eu não sei, mas possivelmente pode ser que aí tenha em todos os cinemas dublado Mas na verdade galera, para mim não importa eu assistir dublado ou legendado Tem pessoas que preferem, pelo fato do filme aí no caso, ser bastante editado e ter bastante luta Você se pergunta, Buck, no caso é bom esse filme estar lançando aí no mês de maio? Galera, é perfeito Porque a segunda temporada está prevista para ser lançada entre setembro e outubro E no caso eles trazendo aí o filme para o mês de maio Nada mais vai impedir aí da segunda temporada chegar antes aqui no Brasil Então vai ser uma cobrança muito grande Porque na verdade aí está sendo uma cobrança muito grande em relação do filme já vir para o Brasil E depois que o filme já vir, obviamente os fãs vão cobrar aí a segunda temporada Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse Eu falei aí das divulgações do filme aí nos cinemas que está previsto aqui no Brasil Eu vou estar falando aí, fazer um vídeo mais detalhado em relação aí aos filmes que vai ser lançado no Brasil Na verdade o filme que vai ser lançado aí no Brasil Beleza? E não se esqueça, o primeiro link da descrição aí é o filme de Kimetsu no Yerba Legendado em HD, tudo certinho E eu peço para vocês aí copiar esse link e colocar aí nos comentários Por que Buck? Porque eu vou estar tirando aí em um prazo aí de duas horas Vou estar tirando esse link e vocês aí inscritos do canal No caso vocês deixem aí esse link disponível nos comentários Que eu vou estar fixando E todos os comentários desse vídeo eu vou deixar um joinha e um coração Beleza? E galera a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações Conto com a ajuda de todos vocês E você que não é inscrito no canal do Buck Nessa Top Anad Não saia do vídeo galera sem antes se inscrever E ativar aí o sininho para o YouTube notificar Quando eu trazer um vídeo sobre Kimetsu no Yerba Ou qualquer outro anime E também galera quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar todos vocês que tem um canal no YouTube Assim como eu independente do seu conteúdo e dos seus inscritos Então é isso galera os recados aí foi dado E não se esqueça também de entrar nos grupos aí Principalmente no grupo do WhatsApp que eu estou lá bem ativo Se vocês quiserem falar comigo eu vou estar lá também para ajudar a todos vocês Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e tchau tchau